A Paz e a Graça No início do seu ministério, Jesus se encontrou com alguns dos homens que mais tarde se tornariam seus discípulos. E dentro deles nós vemos Simão, André, Tiago e João. Esses quatro homens eram pescadores. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus que está registrado em três evangélicos. Mateus capítulo 4, 18 a 22, Marcos capítulo 1, 16 a 20 e Lucas capítulo 5, do 1 a 11. Nós estamos falando do encontro de Jesus com Pedro, o pescador de Benzim. Nas narrativas de Marcos e Lucas, nós vemos que são histórias que apresentam Jesus caminhando à beira do mar da Galileia. E de repente, ele se encontra com pescadores aparentemente desconhecidos. Chama esses pescadores e eles largam tudo para servir. Marcos narra esse encontro no capítulo 1, versículos 16 a 20 e diz assim. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Diz-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos falei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. No Evangelho de Marcos, as cenas são rápidas e as histórias geralmente são curtas. As coisas acontecem com abrir e fechar de olhos. E Jesus estava caminhando à beira do lago, quando ele encontrou com esses pescadores. Ele fez um convite e eles largaram tudo para seguir a Jesus. Para reforçar esse quadro, essa imagem que ele quer construir nas nossas mentes, Marcos, que provavelmente escreveu o Evangelho a partir das memórias de Pedro, usa uma palavra imediatamente. João e Tiago também eram irmãos e filhos de um homem chamado Zebedeu. Simão e André eram irmãos e possuíam um e talvez mais de um barco. Pelo texto de Marcos, nós sabemos que Zebedeu tinha empregados, o que pode indicar que ele e os filhos tinham, na verdade, uma pequena frota de barcos. Por que então esses homens, que tinham uma boa profissão, que eram proprietários de seus próprios barcos, diz a palavra, imediatamente largaram tudo para seguir a Jesus? Como afirma Marcos, eles largaram tudo e seguiram a Jesus na primeira vez que o viram. Será que foi assim? A primeira vista não parece uma atitude responsável. Também não parece uma atitude equilibrada, tomada por homens maduros e experientes. A chave para entender essa prontidão dos pescadores encontra-se na narrativa de Lucas, que ele narra de uma forma mais detalhada as condições em que esse encontro aconteceu. Vamos ler, Lucas capítulo 5, 1 a 11, diz assim. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a parada de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ele viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-o-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de fazerem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zé Bedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, pescador de homens. O interessante é que, na primeira narrativa que nós lemos, muitos desses detalhes, eles foram omitidos. Mas agora nós vemos uma narrativa mais completa e nós vimos que um milagre muito grande aconteceu. O ministério de Jesus estava no início, mas ele não era um desconhecido nas imigrações do Mar da Galiléia. É possível e até provável que Jesus conhecesse alguns dos seus discípulos antes de chamá-los para seguir. As cidades não eram muito grandes e Jesus vivia uma vida normal. Ele participava dos eventos da sua comunidade. Ele ia, comparecia aos eventos. Quando ele pediu a Simão que afastasse o barco e pediu permissão para usá-lo como plataforma para sua pregação, Jesus não estava se dirigindo a um estranho. Não há qualquer indício de que aquela era a primeira vez que Jesus pregava lá no Mar da Galiléia. Nem sabemos se era essa a primeira vez que ele usava o barco de Simão como plataforma para falar ao povo. Nós sabemos pela narração de Lucas que já era grande o número de pessoas que queriam ouvir-o, porque ele diz que a multidão começou a apertar Jesus. Pode ser que Simão já tivesse ouvido Jesus falar antes, pessoalmente. Ou quem sabe algumas pessoas já houvessem contado a ele sobre o jovem pregador que falava com autoridade sobre as coisas de Deus. Simão já tinha visto vários pregadores se levantarem naquele tempo, porque naquela época todos esperavam pelo Messias. Então ele interprestou seu barco para Jesus e enquanto o Senhor pregava, Simão trabalhava lavando as redes. Havia sido um dia muito ruim daqueles que não se pesca nada. Assim como aconteceu com Pedro naquele dia, também acontece conosco nos dias de hoje. Ele não sabia que aquele dia seria diferente. Assim como nós, quando estamos no meio dos nossos problemas, lavando as redes em sinal de entrega e de desistência, nós não sabemos após um dia ruim, após uma temporada ruim em nossas vidas, após um momento ou até um ano difícil, nós não sabemos o que virá à frente. E assim como Simão, pode ser que até hoje você tenha estado perto do Senhor, você tenha ouvido falar sobre o Senhor muitas vezes, você escuta os amigos e os parentes contando sobre o amor dele, você ouve falar sobre os milagres, de como é bom ser seu discípulo, mas você já ouviu isso tantas vezes. Você até empresta o seu barco para que as pessoas ouçam ao Senhor, mas você mesmo prefere continuar limpando as redes, depois de um dia de trabalho duro e poucos resultados. As pessoas esperam que quando nós servimos a Jesus, as pessoas esperam ver resultados. Porque a sua vida tem sido assim, com poucos resultados. Você às vezes escuta os testemunhos de alguém que recebe de Deus um milagre e pensa, bom para ele, e continua lavando as redes. em queda e em sinal de desistência. Muitas vezes nós agimos assim. Hoje, o seu encontro com Jesus pode ser diferente. É preciso apenas que ele tenha as mesmas marcas do encontro que aconteceu entre Simão, o Pedro e Jesus. Que marcas são essas? Depois de ensinar a multidão, Jesus falou diretamente com Simão. Sem intermediários, sem mediadores, sem tradutores, ou qualquer outra figura entre os dois. Aqui está a primeira marca que mudou a vida de Pedro. Ele teve um encontro com Jesus sem intermediários. O Senhor não precisa de intermediários para falar com você e comigo. Na verdade, o uso de intermediários pode causar uma grande frustração a nós mesmos quando nós tentamos colocar algo ou alguém entre ele e nós. Quando nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas e quando achamos que Deus só fala conosco ou fala melhor conosco quando usa uma terceira pessoa. Entre os crentes, há pessoas que quando passam por alguma dificuldade procuram amigos, procuram parentes e até líderes de destaque. Pessoas consideradas dignas ou mais religiosas e pedem que elas se intercedam diante de Deus por suas próprias vidas. Mas elas mesmas não falam diretamente com o Senhor quando estão em grande dificuldade. Jesus chamou Simão e falou diretamente com ele. Você também pode falar diretamente com o Senhor. Basta uma simples oração dita ou pensada no silêncio da sua dor diretamente a ele e sem intermediários. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Você não namora nem em casa com alguém por interposto ou por terceira pessoa. Quando você ama alguém, você quer ouvir dos lábios daquela pessoa eu te amo. Não é assim? E quando você quer que a pessoa saiba que você a ama, você não manda o Rafael lá. Rafael vai lá e diz pra ele que eu amo ou diz pra ela que eu a amo. Não. Você quer ir lá, você quer dizer e você quer saber a reação da pessoa. Então por que que nós nos comportamos assim com Deus muitas vezes? Ninguém se relaciona profundamente com outra pessoa sem conversa, sem abrir o coração. Nós conversamos com Deus quando oramos e esperamos dele a resposta ao nosso clamor. Oração é uma via de um duplo. Há pessoas que falam, 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 choram, dizem que tem até os joelhos rompidos ou com calos. Mas não param pra ouvir a voz de Deus. Como querem ouvir a voz de Deus? Procuram alguém que acham ser uma pessoa mais habilitada do que ele ou ela pra conversar com Deus. Mas Deus está dizendo pra você nessa noite que Ele quer conversar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que quando você estiver naquele problema sem saber como sair que você busque a Ele. Tem gente que anda de igreja em igreja. Tem gente que vai de lugar em lugar. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Tudo bem, Deus fala com a terceira pessoa, sim. Deus fala comigo. Mas há momentos em que Deus quer falar diretamente com você. Ao falar com Simão, o Senhor deve ter visto o semblante dele caído. depois de um dia de trabalho sem resultado. Irmãos, muitas vezes a nossa vida pode parecer sem resultado. Como naquele dia. Pedro era um pescador experiente. Pedro vivia daquilo. Ele sabia que era o ofício, mas naquele dia o seu trabalho não tinha resultado. E Jesus está dizendo pra gente hoje que nem sempre você vai ter resultado pra apresentar pros outros. Por quê? Muitas vezes Deus quer nos ensinar algo. E ele fez uma proposta que poderia ter sido recebida como uma ofensa. Lá em Lucas 5,4 Jesus acabou de falar Jesus disse a Simão faz o dia ao largo e lançar as nossas ventas pra pescar. Simão e os demais homens eram pescadores experientes que aprenderam com seus pais e os pais dos seus pais a arte de sobreviver na pesca. Tinham seus próprios barcos e haviam prosperado ao ponto de terem empregados que trabalhavam pra eles. Mas naquele dia a pesca não teve resultado. Nem sempre na sua vida as coisas que você faz vão ter resultado. Jesus está dizendo pra gente que se você está olhando hoje pra sua vida e não está vendo resultado calma fale com ele as coisas não acabaram e não vão acabar tinham seus próprios barcos eram homens acostumados a lidar com aquilo e se eles tinham seus próprios barcos e um deles tinha até uma frota eram homens prósperos acostumados também ao sucesso mas alguns dias eles não tinham resultado como nesse dia eles já tinham vivido muitos dias ruins em sua profissão e ainda viveriam muitos outros porque que hoje nós servimos a Deus e queremos ter apenas dias de glória nós que servimos a Deus queremos que Deus nos atenda em tudo não nessa passagem que nós vemos eles seguiam a Jesus eles estavam com Jesus mas eles tiveram um dia péssimo Simão poderia ter pensado poderia reagir de várias maneiras ele podia fazer de conta que não ouviu o que esse carpinteiro está querendo meu pai deixa eu estar de conta que eu não ouvi nada deixa pra lá podia fazer de conta que não entendeu podia tentar explicar a Jesus alguns princípios básicos sobre a pesca não é? se fosse um cara mais arrogante eu sei tudo não mas ele não fez nada disso ele podia responder de forma indignada perguntando a Jesus quem ele achava que era pra vir dar palpite no trabalho dos outros ele poderia ter feito várias coisas ainda mais um sanguíneo um sanguíneo quando acha que sabe fazer alguma coisa sai de pé ele é arrogância em forma de gente talvez você já tenha reagido de alguma dessas maneiras quem fica ouvindo Jesus à distância ou usando outros ou terceiros como intermediários pode até tentar uma dessas saídas mas quem fala diretamente com o Senhor como Simão falou quem ouve a voz daquele que é o Criador dos céus e da terra não pode continuar a agir assim precisa decidir se irá ou não confiar naquele que lhe dirigiu a palavra o Senhor está nos dirigindo a palavra hoje e está dizendo pra você que nem sempre a sua vida vai ser cheia de bons resultados algumas vezes você vai lançar a rede e vai puxar a rede vazia faz parte é verdade e assim nós compramos de Deus que nós queremos ser um espetáculo na terra mas Senhor eu estou a dízimo eu vou à igreja Senhor eu estou ali trabalhando pra Jesus eu vou aos pontos eu nasci a rede ela vem vazia Jesus está mostrando pra gente hoje que a sua vida pode ter fase que não tenha resultado você já já vai entender porque o Senhor não estava perguntando se Simão acreditaria ou se ele acharia que ainda poderia pescar algo já no final do dia esse tipo de confiança não serve pra nada essa confiança de que a gente vai pra igreja ou que a gente diz pra alguém que está com problema irmão não fique assim Jesus está no controle da sua vida Jesus te ama Jesus vai te tirar dessa Jesus vai te abençoar é verdade tudo verdade mas e quando é com você e comigo será que é assim que a gente reage esse tipo de confiança não põe os pés no chão porque é uma confiança teórica dizer pra Nara olha Nara você é uma bênção minha filha Jesus não vai te abandonar eu estou falando a verdade pura Jesus te ama é tudo verdade não fique assim porque Jesus ele vai mudar sua vida completamente é tudo verdade mas e quando é comigo quando eu não tenho resultado pra apresentar pras pessoas aí muito crente diz Deus não vai me deixar envergonhado irmãos Deus não criou você pra você ser um espetáculo no mundo e na terra Deus criou você pra forjar o teu caráter igual ao de Cristo amém não é pra fazer com que a sua vida seja um céu de brigadeiro o tempo inteiro se não eu e você não aprendemos nós vamos viver nós vamos nos tornar pessoas arrogantes Deus não quer isso pra nós ele permite que a nossa vida não dê resultados algumas vezes pra que a gente pare e se volte pra ele e ele não quer que eu e você usemos o Rafael porque achamos que ele é mais espiritual não Deus quer se relacionar comigo e com você ele quer ouvir a voz da Regina ele quer ouvir a Regina e dizer Senhor o que eu faço agora Senhor Senhor me responde tudo bem vai pra igreja ora aqui ora ali oração nunca é demais mas nós também temos que ter o nosso particular com Deus em casa não é só confiar nos outros é muito bom ir pra igreja tem uma irmã que teve aqui compartilhou ela passou por um problema enorme ela depois tem que ir de igreja agradecendo porque Deus ouviu o clamor dela que pensam mas ela tinha o momento dela com Deus é verdade e ela disse pastor agora eu creio que Deus vai fazer algo ainda maior e ela está orando por isso ela ora ela clama ela vai aos cultos de louvor ela vai às quartas vezes no lugar vai às seis ótimo mas ela tem que ter o lugar dela com Deus o Senhor não quer essa confiança teórica porque essa confiança na hora do problema ela não serve pra nada aquela batidinha que a gente dá nas costas da Débora Débora abençoada Deus vai fazer ora Débora confia que o Senhor vai fazer e quanto sou eu oh irmãos olha pra Deus que tem misericórdia que corre de mim porque eu não aguento mais oh irmãos eu não aguento eu não sei o que está acontecendo eu não sei o que eu fiz oh Senhor onde tu estás Senhor que não vê essa confiança teórica não funciona dizer que confia em Deus é uma coisa seguir confiando nele quando tudo dá errado quando não tem resultado é outra coisa muito diferente não desistir quando tudo parece não ter mais jeito é muito diferente continuar de pé quando tudo parece encerrado é muito diferente Jesus chamou Simão pra uma confiança prática e ele me chamou e te chamou aqui hoje e pra todos os que nos ouvem dá uma confiança prática a gente adora ver uma pessoa com problema e dá uma de superior irmão porque está assim Jesus é bom Jesus te ama aquele ar superior você vai passar por tudo isso e nós ainda vamos rir de tudo isso não é bom dizer isso e quando é comigo com você como é que fica Jesus chamou Simão pra essa confiança prática apenas dessa maneira o meu e o seu encontro com Jesus ele vai deixar de ser morto e sem sabor pra se tornar um encontro verdadeiro através de uma confiança prática na palavra de Cristo que invade a minha e a sua vida de segunda-feira a segunda-feira não é só domingo depois do sermão aí sai da igreja domingo depois do sermão eita glória tô cheio da graça de Deus aí chega do trabalho acontece um daqueles problemas que todo mundo passa por ele você que tá passando seja lá pelo que for não é só você com todo mundo não deixa o diabo mentir pra você e dizer que problema na faculdade no trabalho na escola dentro de casa na igreja é só com você não é com todo mundo todo mundo passa por isso faz parte da nossa formação através de uma confiança prática na palavra de Cristo que invade a minha e a sua vida de segunda e segunda é que nós somos transformados e não apenas aos domingos durante os cultos quem decide por isso como Simão fez deixará de ficar apenas ouvindo de longe pra tornar-se um discípulo de Cristo Jesus disse agora saiam mais para o fundo e lancem suas redes que vocês vão pegar muitos peixes olha pensa bem o cara deve ter olhado pra Jesus vai amar sabe de nada passei a noite toda pescando tentando pescar aí vem esse carpinteiro o cara nunca pescou nenhuma piada agora eu vim pra cá dar palpite na minha vida uma outra palavra pra confiança é fé a Bíblia fala muito de fé e todos nós comportamos com a palavra que diz sem fé é impossível agradar a Deus não é? todo mundo sabe de cor e salteado mas como é que eu e você temos que ter fé? quando tudo mais mal a palavra de Deus diz em 1 João 5,4 a fé é a vitória que vence o mundo porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé vencer o mundo irmãos não é ter uma vida 100% de resultados o tempo inteiro com Jesus não foi assim não foi teve uma hora que os discípulos abandonaram Jesus sobraram aos poucos sabe o que ele disse para os discípulos vocês também querem ir embora? quase que ele disse fique à vontade foi assim que aconteceu quando Jesus estava lá na cruz todo mundo fugiu dele abandonou todo mundo pensou agora acabou tem negócio de vida eterna de ser filho de Deus aquilo era tudo mentira deixa eu me esconder fingir que eu nunca vi nunca conheci esse homem não vou pagar esse nico quando me der eu vou me prender vou me crucificar ou então vou ser ridicularizado e aí cara vou ser um cara tão inteligente tão bom vou seguir um cara desse rapaz olha aí morreu acabou então é nessa hora que a gente tem que ter fé a fé nos guarda para o dia final que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia ou no último tempo a aprovação da fé produz perseverança tem gente mas como que eu vou perseverar que eu vou ficar de pé ai eu tenho que continuar de pé mas eu não aguento como é que você vai ficar de pé e perseverar você tem que ter fé mas a fé não pode ser teórica ela tem que ser prática sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança se você passa pela aprovação e cai toda vez na mesma na mesma aprovação como é que você vai perseverar? como é que você vai ter fé? nunca você vai cair ali até você conseguir dizer não quando você conseguir você sobe mais no degrau como é que você pode perseverar sem provação? o justo viverá pela fé Hebreus 10, 38 todavia o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder o meu coração a minha alma não se compraz nele muitas pessoas tratam a fé como uma espécie de poder que algumas pessoas têm e o restante da humanidade deseja ter para algumas pessoas a fé é aquela reservada a meia dúzia de pessoas abençoada irmão irmã ora por mim a irmã que tem fé eu já ouvi tanto isso irmã ora por mim a irmã que tem fé que tem ali intimidade com Jesus pede a ele para fazer isso pede a ele para fazer aquilo mas a pessoa não está disposta a abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus a fé é considerada como uma espécie de fórmula mágica para alguns através da qual se obtêm os desejos da alma aliás há um livro considerado um versículo recente o chamado O Segredo que defende a tese que se nós fixarmos os pensamentos mais intensos na direção de nossos desejos será uma questão de tempo até nós alcançarmos tudo o que nós quisermos no entanto a Bíblia diz que a fé verdadeira não é nada disso a Bíblia diz que a fé verdadeira é dom de Deus Amém e precisa estar direcionada para o almo certo caso contrário se tornará um instrumento de frustração vocês já pensaram se eu a minha vida inteira alguém tivesse colocado na minha cabeça que eu tinha que ser Miss Universo eu nunca tive um corpo para isso nunca eu sempre gostei dos livros eu nunca gostei de nada misturado com essas coisas vocês já pensaram se eu tivesse sido criada num ambiente que tivesse colocado na minha cabeça que eu tinha que ser uma coisa para a qual eu não tenho a menor vocação eu tenho vocação para o direito eu tenho vocação para pregar a palavra de Deus Deus me criou é isso então não adianta se eu ficar invejando as qualidades e a vida dos outros aí a minha fé vai ser um instrumento de frustração muito grande porque Deus não tem isso para mim eu gosto de no final do ano entregar um caderno de oração para as pessoas e quando eu entrego esse caderno de oração eu explico as pessoas como é que elas devem fazer e quando eu fiz os meus primeiros cadernos de oração logo no primeiro ou segundo mês do ano Jesus me dizia eu orava acordava de madrugada senhor eu quero eu lembro de uma vez que eu pedi um canal de televisão assim que a igreja abriu olha as escritas da minha igreja um canal de televisão para propagar a palavra de Deus Deus está minha filha eu não tenho isso para você foi? como assim? eu não tenho e outras coisas que eu pedi até que Deus foi me mostrando minha filha o seu ministério não é assim igual o do X diz é diferente você é missionária você não é evangelista você não é mulher de cruzada você é missionária eu criei você para você fazer o corpo a corpo um por um é assim que você gosta de evangelizar não é? é assim você não gosta de ver o resultado acompanhar pois é minha filha aquele ali que é o evangelista ele vai faz um acusado em um país as pessoas se conversam às vezes nunca mais ele volta para aquele lugar você é assim que você quer não não é não eu gosto de acompanhar o negócio a pessoa gosto de ouvir gosto de estar ali então minha filha e Jesus vai explicando para a gente não é? imagina se tivesse colocado na minha cabeça que eu seria uma pessoa para cozinhar para ter um grande restaurante gente não tem nada a ver comigo eu até gosto de cozinhar mas eu reconheço que tem muita gente que cozinha um milhão de vezes melhor do que eu eu não tenho esse como a Débora estava contando de fazer cardápio disso ver isso ver aquilo eu não tenho essa paciência o meu dom é outro então a fé ela tem que ser direcionada para o alvo certo caso contrário ela se torna um instrumento de frustração tem muito crente frustrado na igreja porque sonha aquilo que Deus não tem para ele o cara não tem uma perna e quer ser corredor de maratona e ganhar primeiro lugar então porque eu creio eu creio o poder do pensamento é que eu creio Deus me segue e creio na hora que eu estiver correndo Deus vai nascer uma perna em mim e eu vou sair correndo e vou ganhar primeiro lugar não é assim nós temos que parar de ser meninos Deus nos criou com dons específicos não adianta eu querer aprender a tocar violão como a Nara aprendeu porque não é meu dom é outro dom que eu tenho eu até toco falta razoavelmente mas não é isso quando eu estou aqui pegando a palavra quando eu estou redigindo uma petição aí sim eu digo Deus me criou para isso quando eu estou falando de Jesus para alguém no tete a tete aí digo Jesus me criou para isso e Jesus cria as condições para que você possa fazer isso da resposta de Simão ao Senhor nós encontramos uma outra marca de um encontro transformador por Jesus o alvo certo respondeu Simão mestre havendo trabalhado toda noite nada apanhamos mas sob a tua palavra eu lançarei as redes Simão deixou de lado a sua experiência como pescador ele não tentou explicar o fracasso do dia atenção você vai fracassar em algumas coisas que você fizer sim sabe por que? senão você fica papudo orgulhoso muito papudo você vai chegar ao ponto em que a Bíblia fala do justo que tudo que ele faz Deus faz prosperar mas tem a hora certa não pode ser antes porque se for antes de você estar espiritualmente maduro você joga tudo fora quem é que nunca meteu os pés pelas mãos com algo que o Senhor entregou na sua mão e diz ah meu Deus eu podia ter agido assim ah meu Deus eu podia ter agido assado Deus nos prepara para a vitória simão deixou de lado a experiência e não tentou explicar o fracasso do dia nem colocou a culpa nos seus companheiros de pesca atenção a maioria de nós quando fracassa coloca a culpa nos outros verdade ah foi meu marido foi minha esposa se eu tivesse filhos diferentes se eu tivesse feito um curso tal se eu tivesse me convertido aos 10 anos se eu tivesse se eu não tivesse uma mãe que eu tive se eu não tivesse um pai que eu tive se eu tivesse tido uma formação adequada aí o diabo diz para vocês se você não tivesse jogado sua vida fora mentira você não jogou sua vida fora você está vivo ainda você não sabe quanto tempo você vai viver às vezes Deus salva um homem ou uma mulher em um ano Deus usa essa pessoa de uma forma tão poderosa que pessoas que passaram a vida inteira na igreja nunca foram usadas porque nunca permitiram você não sabe o que Deus vai fazer através da sua vida hoje pare de pensar que acabou pare de pensar que Deus não vai mais fazer nada pare de pensar que você chegou ao fim da linha de alma você pode ter acabado alto mas Deus vai abrir outra porta Deus vai começar outra coisa a nossa vida é feita de etapas Deus tem outra etapa para você começar Simão não tentou olhar uma segunda vez para o mar da Galileia na tentativa de ver se valeria a pena não será sei não está agitado vamos ver não é Jesus não ele disse sabe o que ele disse sobre a tua palavra eu lançarei as redes sua fé será tão forte quanto a pessoa ou o objeto em que você a deposita o alvo da fé é que é a sua medida e não o nosso esforço pessoal em crer onde há esforço para crer ainda não há fé as vezes eu pergunto para as pessoas como é que eu estou me esforçando está tão difícil mas eu estou me esforçando está faltando fé talvez seja por isso que Jesus disse que a fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda quem dera uma vez Jesus disse para mim minha serva tua fé é tão pequena mas não temos eu vou mudar essa situação ainda não tenho fé como um grão de mostarda se eu tivesse estava mandando um monte sair daqui e vem para cá não deu se a sua fé está apoiada em uma imagem de escultura ela será tão fraca quanto aquela imagem se a sua fé estiver apoiada em um dos homens do passado considerados santos homens de fé ela será tão fraca como um daqueles homens se você apoiar a sua fé em algum líder religioso um evangelista da TV ou mesmo seu pastor ou pastora ela quebrará em pedaços juntamente com esse homem ou com essa mulher no dia em que ele for levado por Deus Simão fez a decisão certa ele disse sob a tua palavra eu lançaria sem Deus não é confiado em mim nem em mais ninguém mas é confiado na palavra do Senhor quando nossos encontros com Jesus são marcados pelo acesso direto a ele quando eles são marcados por uma confiança prática e não aquela confiança teórica de bater nas costas dos outros e dizer não vai dar tudo certo os resultados são reais e se tornam visíveis a todos depois de confiar na palavra do Senhor e lançar novamente as redes onde ele não havia encontrado nada Simão encheu seu barco de peixe e quase foi a pique outro barco foi chamado para ajudar e os dois se encheram de peixes mas atenção há algo surpreendente na reação de Simão não foi a quantidade de peixes que impressionou Simão ele ficou chocado quando ele viu a grandeza de Jesus naquele dia ele enxergou quem era Jesus naquele dia ele respondeu aquela pergunta quem é esse que até o vento e o mar obedecem quem é esse que não entende nada de pesca manda eu lançar a rede e eu venho com esse monte quem é esse eu imagino Jesus parar diante de Pedro e Pedro com aquele monte de peixes na rede aquela grande pesca fez com que Simão compreendesse que Jesus não era apenas um e que ele não era apenas um pescador ele Pedro ele entendeu que ele era um pecador que não merecia permanecer na presença do filho de Deus ele compreendeu a grandeza de Jesus naquele dia ele olhou para Jesus e não viu um homem ele viu o filho de Deus ele disse assim lá em Lucas 5 8 aparta-te de mim Senhor porque eu sou um homem pecador não foi a quantidade de peixes ele já tinha visto Jesus fazer milagres aquele não foi o primeiro milagre de Jesus quando você pela fé em Cristo lançar as redes onde não há nada quando a sua vida se apresentar como uma vida sem resultados momentaneamente e de repente Deus mudar tudo e encher o teu barro não se espante com o milagre é assim que Jesus faz é assim que ele age porque a glória é dele ele abre porta onde não há porta ele abre caminho aonde não há como passar foi ele que abriu o mar vermelho para o povo passar até enxuto reconheça a santidade dele admita a sua necessidade da presença dele e proste seus pés dele aí como Simão ouviu você também vai ouvir não temas pescar peixes é bom mas há algo muito melhor que Jesus quer fazer com você ele quer te ensinar a pescar vidas e conduzir essas pessoas aos pés de Jesus a fim de que ele mostre a eles o caminho que Jesus disse que é ele disse eu sou o caminho a verdade é a vida e ninguém vem ao pai a não ser Deus não quer que você continue preocupado em pescar peixes ele quer que você também se preocupe em pescar o homem ele quer transformar a minha você em mais do que um pescador de peixes ele quer que você ande atrás não apenas do alimento que se come da roupa que se veste ele quer que você ande atrás de salvar vidas humanas amém Jesus obrigado por tua palavra estende a tua mão poderosa sobre nós e glorifica o teu nome em senhores obrigada por tudo que tu fazes em nome de Jesus